A equipe multidisciplinar de saúde indígena do Dicei Guamato Cantins realizou em conjunto com os profissionais do Polo Base Oriximiná ações de saúde e orientações sobre malária, covid, higiene bucal, tratamento da água e limpeza da aldeia. Foram contemplados os indígenas das aldeias Bateria, Punkuru e Tamiuru. A equipe multidisciplinar de saúde indígena do Dicei Guamato Cantins realizou em conjunto com os profissionais do Dicei Guamato Cantins realizou em conjunto com os profissionais do Dicei Guamato Cantins realizou em conjunto com os profissionais da aldeia.